A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A ponte sobre a Sanga das Tiarqueadas, que liga a rua João Ataliba Wolf, a Vila dos Pescadores, continua causando risco de acidente para os moradores. Em 2015, a presidente do Legislativo, vereadora Evânia Nunes, do PTB, fez mais um, além de outros três pedidos de providência à Prefeitura Municipal. Já o presidente da Associação de Moradores, o advogado Léo Lix Filho, em entrevista à nossa reportagem, também em 2015, disse que há mais de três anos, os moradores solicitam a reforma da ponte e que, inclusive, apresentaram um pré-projeto e ainda se proporam a ajudar a custear a reforma da ponte. Mas, até hoje, eles ainda não receberam o projeto final. Nesta semana, nossa reportagem voltou ao local e constatou a precariedade da ponte, feita em madeira, que estão apodrecendo. Tábuas estão soltas e a ponte inteira está balançando. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista, até 31 de março. Pague o IPTU.